É hora de aprender com diversão, por isso há no seu coração, que juntos vamos preservar a vida. As crianças das escolas municipais estão tendo um dia diferente hoje. É que estão sendo realizadas palestras e oficinas sobre vários assuntos relacionados à forma de se viver em sociedade. A importância é que eles pratiquem a cidadania, o respeito, a obediência, a ética, é o que está faltando na sociedade tecnológica de hoje. É muito focado na tecnologia, televisão, computador, internet. E as questões sociais ficam meio que de lado, meio que abandonadas. Então eu acredito que o dia de hoje, o trabalho que foi feito nas escolas, antes do dia de hoje, para eles estarem aqui, foi preparado eles. Eles estudaram a cidadania, os direitos, os deveres e agora eles vão estar colocando em prática. E nos dias de hoje eles estão participando das oficinas, a prática. Porque na escola nós vimos a teoria e aqui eles vão realmente estar praticando os seus direitos e os seus deveres. Entre as várias atividades, os alunos puderam ver como funciona o trabalho do corpo de bombeiros. Então com esta roupa vai proteger o bombeiro de eventual acidente de trabalho. A polícia rodoviária federal, até o exército, esteve presente para dar orientações às crianças, que se divertiram enquanto os policiais explicavam os procedimentos. Estou preparado, polícia. A gente vai descer e vai fazer uma revista nele. Se ele for bandido, a gente prende ele. A gente está trabalhando com as crianças, mostrando para elas a importância de ter um exército preparado, pronto para operar na faixa de fronteira, tanto na defesa externa quanto na segurança interna. A gente mostra para eles os equipamentos que a gente usa tanto na polícia do exército quanto em campanha e tenta mostrar para as crianças a importância de a gente ter contato sempre com o civismo. Lembrar dos símbolos nacionais, defesa da pátria, tudo isso aí que às vezes é muito esquecido. E todo este trabalho deu resultado. Pelo menos é o que dizem os alunos que saíram das oficinas conscientizados. Como sobreviver no exército, que cada equipamento tem sua função. E é muito importante, se você tiver uma experiência dessa um dia, que você tenha a oportunidade de aprender e que sirva no futuro. É importante participar porque a gente aprendeu sobre o trânsito, se a gente tem que respeitar as leis, porque sem as leis o trânsito não vira. E nós como somos cidadãos, temos que respeitar o trânsito. E nós como somos cidadãos, temos que respeitar o trânsito.